Oi gente, tudo bem com vocês? Receita incrível para substituir o jantar, low carb, quase zero carboidrato, barata, bem facinho de fazer, sacia bastante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos à receita. Você vai começar batendo dois ovos com duas colheres de sopa de água. Bate bem, a água vai ajudar a não deixar a receita com gosto muito forte de ovo. Aí você vai colocar 80 gramas de cenoura ralada, 80 gramas de repolho cortado assim bem pequenininho, cebolinha a gosto, eu usei aqui mais ou menos duas colheres de sopa e temperos também a gosto. Aqui tem sal, páprica e orégano. E aí você vai misturar bem todos esses ingredientes. Conheça o meu livro com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes. Receitas testadas e aprovadas, sem açúcar, sem trigo, de baixo carboidrato, para todas as refeições do seu dia. Para mais informações eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, agora aqui você vai precisar de 150 gramas de mussarela ralada, vai colocar metade em uma frigideira com fogo bem baixinho e aí vai deixar derreter um pouquinho até começar a ficar douradinho assim em volta. Começou a ficar douradinho em volta, você vai vir com a misturinha de ovos e legumes e colocar por cima. E aí você vai tampar com fogo bem baixinho, tá gente? Para não correr o risco de queimar. Bom, eu deixei aqui por dois minutos e aí quando essa parte de cima começar a ficar assim firme, você vai colocar o restante da mussarela por cima, vai tampar de novo até derreter. E tá prontinho, minha gente! Olha como solta bem facinho da frigideira. Fica uma casquinha crocante de queijo por baixo e por cima a outra metade do queijo derretido. Isso fica muito bom! Faz aí para substituir o seu jantar ou até mesmo o almoço. Rende bastante, sacia muito e dá para comer duas pessoas tranquilo. Rende 4 porções, cada porção com apenas 140 calorias e quase zero carboidrato. Faz aí, eu tenho certeza que você vai gostar! E se você já curtiu, deixa aí para mim um joinha que me ajuda muito aqui no canal. Já se inscreve para você não perder mais nenhuma receita como essa. Compartilha esse vídeo com quem quer emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo!